Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Começando mais um vídeo aí novo no canal, beleza? Outro vídeo aí deu problema aí rapaziada, no áudio aí Eu não consegui gravar nada pra vocês do áudio aí Então já vai aproveitando, já se inscreva no canal aí E vai deixando aquele like aí maroto, beleza? Rapaziada, que assim o canal vai crescendo cada vez mais e mais pra vocês aí Eu vou estar postando também outros conteúdos diferenciados, beleza? E tamo junto aí rapaziada Deixa eu ver se tá piscando, tá gravando rapaziada Então bora lá gravar aquele vídeozão pancada Do jeito que vocês gostam sempre aí rapaziada Deu trazendo, andando com o carro e tal E espero que vocês gostem aí Fiz os vídeos lá de Cascavel também rapaziada Pra quem não viu aí Corre pra assistir lá também, beleza? É uma cidade top rapaziada Top, top, top mesmo, beleza? E é nóis rapaziada Bora lá pra casa descansar Hoje eu trabalhei Eu tava na casa do amigo meu lá Peguei o celular E agora eu tava na Uma surpresa aí pro canal aí também Mais pra frente eu vou estar revelando Se vocês quiserem que eu revelo antes Vocês deixam muito like também rapaziada E compartilham o vídeo Ah, e também deixe seu comentário aí rapaziada Que é muito importante o seu comentário no vídeo aí Que assim eu vou estar conseguindo ver O que vocês querem que eu trago No canal diferenciado pra vocês aí, beleza? Então fica ligadinho aí E tamo junto Vou colocar um somzinho aqui pra vocês Beleza rapaziada? O Mc Donald's Tem uns 4 ou 8 carros ali Espero que a visão tá ótima aí rapaziada Deu gravando O painel vou ter que iluminar mais rapaziada Deu um beão aqui Tinha um LED azul E eu vou ter que colocar outro LED rapaziada Uma chicadona ali perto do Golf Porque o Golf ficou com medo Ficou lá atrás rapaziada E é isso rapaziada Tamo junto aí O motorista tá do meu lado ali acompanhando Moto é rápido né rapaziada Moto nem Nem tá Não dá nem pra brincar E é isso aí rapaziada Então Espero que vocês gostem aí do vídeo E tamo junto é nóis Rapaziada Esse negócio Fiscando aqui E aí Desta E aí E aí E aí Que pariu de conversões, loucos Semáfia é um saco rapaziada Quando é mole, cara, ó Lá em... Como é que fala? Cascavel não tem essas entradas Assim, ó Lá é difícil sem entrar, rapazada Muito difícil Eles começaram a desmanchar A árvore de Natal aqui De Londrina aqui, rapazada Tem um lugar aqui de Monte Lustre Lusos Deixa eu tirar os celulares daqui Que não é muito bom Ficar aqui, fica muito visível E é nóis, tamo junto aí, rapazada Deixa eu ver quanto tempo tá gravando Ahn... Tem cinco minutos já Gravando aqui E eu achei massa Essa... Essa estrada aqui, eu acho Ela... Tem a terceira porta atrás, rapazada Abrir não sei qual que é, mas... Tem a terceira porta Eu acho que tem que abrir a porta e abrir a outra Salve aí pro Etunico aí, rapazada Ele também faz uns vídeos aí na internet aí E é nóis Beleza Bora pra casa, seus loucos Sai da frente, mano Sai da frente que o Corsa aqui é bravo Ninguém brinca com o Corsa aqui não, rapazada A galerinha ali, o busão parando Passar do lado do Jetta aqui, enfim, cara, rapazada O Jetta passa até mal, ó Não, rapaz Vem, tio Só que não, fica aí, pode ficar... Não quero não Oxi E é isso aí, rapazada Eu vou gravar aquele vídeozão pancada Do jeito que vocês gostam aí Eu já ergo o som aqui, rapazada Pra vocês curtirem o som Pra vocês aí, beleza Opa Último vídeo aqui, rapazada Que eu fiz A moça caiu ali pra frente Escorregou com a moto Acabou caindo lá na frente, rapazada Eu tive que sair do carro e ajudar ela Pode ter um outro ali Empurrando a moto até pra abastecer Algum vim ajudar ele ali Se eu tivesse uma moto Eu ia dar um jeitadinho ali Segurado o pezinho dele Empurrar pra ele até lá na frente Pra poder ir no rosto Ver o que aconteceu com a moto dele Mas com o que é de carro Você não tem como ajudar, né, rapazada Tem corda ali, mas É só se precisar pra, como que fala Puxar algum carro, né A moça caiu aqui no outro vídeo lá Bem aqui, rapazada Eu parei o carro bem aqui Parei pra ajudar ela Ela ficou toda contente E eu passo a visão, rapazada Pra vocês aí Ajudem Nem que for rico ou pobre, rapazada Mas ajudem Ou você que for rico ou pobre Ajudem quem for rico Então eu passo essa visão pra todo mundo aí Beleza? Que assim, tipo Você ajudando Outras pessoas, rapazada Começa a valorizar Outros Outras situações Do Brasil, do mundo É difícil ajudar moradores de rua, rapazada É difícil porque Tem uns que Pensa já em bebida Tem outros que já pensam em Em drogas Usar drogas Então Outros já pensam em comida Pra comer Então é difícil, rapazada Identificar Pra que que eles querem o dinheiro, entendeu Acho que eu vou por aqui Pra que que a pessoa quer o dinheiro Pra que Entendeu Então é difícil É complicado É tentar Adivinhar, né Rapazada Vamos olhar Certo aqui, rapazada Não sei se É um bom pra que caiu Aqui Tá fedendo Parece ser esgoto Tá fedendo Aí o carro meu Fica fedendo Dá pra entender Uma coisa dessa Chovendo ou choveu Pra cá É esgoto Tá fedendo Nessa água E é isso aí, rapazada Logo em sequência Em mata frente Eu já vou Encerrar o vídeo Deixa eu achar Deixa eu achar Olha o pagodinho Enrolando Solto ali, rapazada Pagodinho Deixa eu achar Deixa eu achar Uma música Que pancada Aqui, rapazada O que dá Um gravizão Extremestro Do aquazada Que pancada 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 Bom rapaziada Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês gostaram desse rolezinho aí Noturno Se vocês quiserem que eu trago mais rolê noturno Já deixem aí nos comentários Que assim eu vou estar olhando os comentários E vou estar trazendo Novas músicas pra vocês aí Beleza rapaziada E também eu vou estar trazendo Conteúdo diferenciado pra vocês Se deixarem muito nos comentários Eu vou estar olhando Aí eu vou estar fazendo alguma coisa diferenciada Pra vocês Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que você gostou muito do vídeo E não esquece de compartilhar Se inscrever no canal E deixar aquele like aí Beleza rapaziada Meta de like no vídeo Vocês que faz aí Então é nóis Tamo junto, falou, fui